Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar para vocês como estão as minhas meninas aqui, as minhas suculentas. Depois de umas chuvas, já tem bastante dias que chove e hoje saiu um solzinho. E o que eu estou fazendo hoje? Tirando todas elas aqui dessa bancada, porque aqui pega pouco sol e porque aqui também tem o sombrite e agora pela manhã o sol vem dali e pega um pouquinho aqui nessas. Aí aqui eu estou deixando essas porque pega um pouquinho de sol e tirei as daqui para pegar um solzinho e elas secarem mais. Ontem caiu um toroque, que eu posso dizer assim, muita chuva, muito grossa e eu corri aqui em meio a chuva, coloquei esses plásticos para proteger elas, mas hoje eu já coloquei eles aqui para cima para deixar elas pegar um solzinho aqui, né? E eu estou colocando ali, olha ali no chão que é o lugar que vai pegar o solzinho ali pela manhã. Ali também já tem algumas ali, ó. Muita bagunça porque eu estou colocando elas aqui, aqui também no banco, ó. Deixei elas aqui onde pega um pouquinho de sol, chegar elas para cá. Mas olha só, gente, a beleza, como elas estão lindas. Depois de chuva, chuva, gente, então chuva, elas ficam muito felizes, porque chuva é bênção, ó. Olha aí, olha que linda que está esse aí, ó. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Cresceu bastante depois dessas chuvas. Olha aqui essa aqui também que está linda, essa aqui eu esqueço o nome dela, Fred Ives. Se não me engano é isso, gente, porque as identificações aqui, elas quebraram por conta do sol e aí eu tive que colocar de novo e não sei se eu se eu identifiquei direitinho. Se eu estiver errada, vocês me corrigem aí. Essa aqui também está ficando muito linda, ó. Estava pequena. Olha assim, olha só como ela está linda. Essa aqui é a Kalanchoidaki, Deki, é um nome assim. Olha aí, muito bonita. E agora vou estar tirando algumas aqui também, ó, que está aqui embaixo. Essa minha colher de prata, vou colocar ela para pegar um solzinho aqui também. Gente, é... Chuva, a gente tem que deixar elas pegarem. Agora não pode deixar e pegar muita chuva, entendeu? Porque se não, elas vão sentir, elas vão melar. Eu já senti aqui em alguma, deixa eu ver qual foi, que eu vi aqui que ela não está muito bem. Essa aqui, ó. Foi essa? Não. Uma que eu estava olhando aqui agora, não me lembro mais qual foi, e vi que ela está bem frágilzinha, porque a chuva, ela também deixa elas melarem, né? Acho que foi essa aqui, ó, que eu já tirei algumas folhas. Ela estava bem frágilzinha aqui, ó, com algumas folhas murchas aqui por baixo. E aí eu tirei e estou deixando ela aqui, pegar um solzinho. Vou deixar eu olhar se foi em outro lugar. Ah, essa aqui também, ela não está muito bem, mas eu acho que não foi bem essa. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A pumila, gente. Olha aqui, ó. A pumila, ela está, ela está... Olha aqui, o tanto de quantidade de folha que eu tirei daqui. E principalmente essas folhinhas secas, a gente tem que tirar, porque elas vão... Elas podem trazer doença, né? Elas podem trazer fungos. Olha aí. Aí eu tirei bastante aqui por baixo. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Eu tiro com a pinça, gente, porque agora, no momento, eu não estou com ela aqui. Mas, eu quero falar que elas também estão muito lindas, mesmo assim. Essa aqui, eu estou vendo que ela tem um funguinho, mas eu já coloquei o botox aqui, para elas não... Esse fungo aí não passar. Esse aqui é o fungo preto, eu acho, ó. Não passar para as outras, né? E... Simplesmente lindas. Olha aí. Então, aqui as minhas calanchões estão aqui ainda. Eu também não consegui, porque está chovendo bastante. Eu não consegui colocar elas em outro... Em outro vaso. A minha linda, maravilhosa Glauca. Eu todo dia venho aqui, gente, e faço assim, ó. Para ver se tem mudinhas, mas... Não tem, gente. As minhas plantas não querem me dar mudinhas, ó. Fico doidinha para ver um filhotinho aqui por baixo, mas, infelizmente, elas ainda não estão querendo fazer isso. Esses dias, eu coloquei aqui o nutriente, para ver se elas se dão bem, mas é isso. Então, aqui eu vou mostrar para vocês também, algumas outras, como elas estão lindas. Olha aqui, gente. Essa coisa mais linda aqui, ó. Ela se espalhou tudo aqui. Eu tirei uma que estava aqui atrás dela, porque ela cobriu tudo. Aqui tem uma linda também, que é a paraguaense. Não está tão bem, porque ela pega bastante sol aqui. Parece que as minhas aqui, as que se dão melhor, que não pegam muito sol, porque o sol daqui, gente, é escaldante. Mas, em compensação, olha que coisa mais linda que está aqui. A minha pink maravilhosa, olha aí. Saudável, perfeita. Aqui tem uma outra também, que estava na sombra. Olha a diferença. Essa aqui, gente, ó. Ela está bem mais clarinha. As mudinhas dela aqui, ó. E essa está bem mais rosada. Olha, que coisa mais linda. Mas, as duas estão muito bem. Aqui tem esse aqui, que eu não sei, não me lembro o nome dele, que eu ganhei. E coloquei aqui para pegar uma chuvinha, porque estava ali, naquela parte ali, ó. Que pega pouca chuva. Aqui eu deixei só algumas. Eu estou muito feliz aqui, porque algumas estão se dando bem. Outras, nem tanto, né? Mas, é assim mesmo. A gente vai cultivando da maneira que a gente pode. E, olha, gente. Mostrar uma coisa legal aqui também, ó. Mudas de flor do deserto. Pela semente. A minha deu sementes ali. Eu tirei, guardei. E depois eu coloquei aqui, ó. Nasceram todas. Estão bem bonitas. Aqui tem algumas. Morreram também, gente, ó. Infelizmente, na época do sol muito forte aqui, ó. Morreram bastante. Umas deram os fungos, que eu não sei bem qual foi. Tentei salvar, mas não consegui. Mas, como diz, né? A gente ganha. E a gente perde também, né? Nem sempre. É flores, como diz aí as meninas. Então, aqui também, ó. Mostrar um pouquinho aqui. Como estão lindos. Algumas coisas aqui. Tá bem bonita. Porque a chuva traz muita felicidade. Com os verdes aqui, né? Maravilhosos. Então, é isso. Vou aqui terminar de colocar as minhas plantas ali. Pra pegar um sol. E deixar elas mais sequinhas, né? Pra quando chegar mais chuvas, elas já estão bem secas pra esperar mais chuvas. Porque a chuva aqui, agora que começou. Então, que Deus abençoe a vocês. E até o próximo vídeo. Que Deus continue transformando os nossos corações para, assim, sentir a presença dele em cada um de nós. Beijos. Tchau, tchau.